Olá, concurseiros! É um prazer recebê-los novamente do nosso programa Perguntas Frequentes, onde desvendamos os segredos do mundo dos concursos públicos. Hoje vamos abordar uma questão que pode gerar ansiedade em muitos concurseiros. Se eu não fui aprovado de primeira, ainda posso ser chamado para a vaga? A resposta pode te surpreender. Vem comigo! É uma dúvida bastante comum entre os concurseiros e a resposta é sim. Existe essa possibilidade. Quando um concurso é realizado, as vagas nem sempre são preenchidas de imediato. À medida que os candidatos aprovados são convocados, alguns não se apresentam por diversos motivos, como terem sido aprovados em outros concursos ou por questões pessoais. Isso faz com que as vagas remanescentes possam ser preenchidas pelos candidatos que obtiveram uma pontuação menor, mas ainda dentro da classificação. É importante ressaltar que essa convocação não é garantida. Depende da desistência de candidatos que estiverem à sua frente na lista de classificação. Portanto, é fundamental estar atento às convocações e prazos estabelecidos pelos órgãos responsáveis pelo concurso. Mas aí vai uma super dica para todos os concurseiros. Não espere pela certeza da nomeação ou reprovação para começar a estudar para o próximo concurso. Ao finalizar uma prova, é importante tirar alguns dias de descanso, se necessário para recuperar a energia física e mental. Mas depois disso, é hora de voltar os estudos com tudo. Lembre-se de que a jornada rumo à aprovação é repleta de desafios, mas com determinação e perseverança é possível alcançar o tão sonhado cargo público. E é isso. Espero que essa dica tenha sido útil para esclarecer sua dúvida sobre esse tema. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, continue firme nos estudos e nunca desista dos seus objetivos. Até a próxima.